Olá, minha gente! E vamos de Long! Agora tem parte 4! Essa série vai ser infinita! Chegamos na parte 4! Versão humana dos Kwamis! Pela bela demanda de vocês lá no meu Instagram, o Long venceu e será o próximo Kwame dessa nossa série maravilhosa. Eu adoro o Long e eu amo a personalidade dele! Pena que ele é o Kwame da Khabame cagada. Tô brincando, não me cancela, hein? Talvez não. Eu me inspirei no Ilumiro pra fazer esses vídeos. Esse é o insta dele, ele é esse cara. E vamos para o desenho! Tudo que eu tenho a dizer sobre o Long é que eu amo o jeito descalado dele e despojado de falar. E eu imagino muito ele como o personagem Klaus de Umbrella Academy que vocês devem conhecer. E ficou assim, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha pra todos os fãs de Miraculous que vocês conhecem. E não se esquece de me seguir. E deixa aí nos comentários qual é o próximo Kwame que você quer ver participando aqui dessa série. E é isso, gente! Tchauzinho!